Você, o setor junto com o jovem, com o adolescente, você que esteja orando com ele, pode deixar a música tocando? Mas eu quero que você orasse, porque esse abismo que existe entre as gerações, ele precisa deixar ele existir. O abismo que existe entre a antiga e a nova geração tem que ser superado. E o ponto central é Deus. É Deus que une a geração passada, a geração presente, e que unirá para a geração futuras. Eu quero que você olhe, olhe para quem está do seu lado. E porque Deus me chamou para viver em uma comunidade, em uma comunidade que inclui diferentes nações, jovens, crianças, velhos, não importa, tudo junto. Vamos orar? O abismo que existe entre as gerações, O abismo que existe entre as gerações, E que um abismo que existe entre as gerações, Que nos coberte um ouro e nos traz a paz Por isso deve ser uma luta Outro de quando o que é só nós Que nos coberte um ouro e nos traz a paz Que nos coberte um ouro e nos traz a paz Pai, nós te pedimos neste momento Que esses abismos que existem por causa das diferentes gerações Realmente o Senhor é superado Eu sei que o plano do Senhor para nós é uma vida em comunidade E uma comunidade que inclui, que insere diferentes gerações Jovens, crianças, velhos Todos nós juntos, num só amor, num só espírito Por isso o nosso desejo, Pai, nesta noite É que nós saibamos valorizar a nova geração Mas também saibamos viver essa nova geração, Pai Senhor Senhor, que as barreiras que nos afastam sejam derrubadas Que as dificuldades que distanciam o jovem do mais idoso Caem por terra Para que a gente possa viver uma vida realmente em comunhão Ó Deus, que eu tenha prazer em sentar com pessoas idosas Se ouvir as experiências, será aconselhado Ó Deus, que o idoso tenha prazer em sentar com o jovem E se atualizar, saber o que está acontecendo no mundo Aprender diferentes técnicas, conhecer novas ferramentas Senhor, que essa troca, que esse intercâmbio das gerações Aconteça aqui entre nós Que não exista mais distanciamento, Pai Que não exista mais diferenças Obviamente, Deus, que sempre um respeitando absolutamente o outro Mas que Deus, nós saibamos viver nesse mundo Que a gente consiga aplicar isso, Pai, na nossa vida Nos ajuda, Pai Eu sei que o desafio é grande Às vezes, na palavra, nos slides Falando aqui, nos slides A coisa parece bem mais simples Mas eu sei que é um desafio grande Por isso nós pedimos a sua direção, orientação e força Pra isso Ajuda o teu povo, Pai Nós queremos ser realmente uma comunidade relevante aqui Eu sei que nós só seremos relevante Quando não houver mais obstáculos e barreiras Dentro do nosso meio, Pai Quando nós formos realmente um só corpo Independente da faixa etária Independente, ó Deus, da geração que pertencemos O único corpo em Cristo Jesus Esse é o desejo da tua igreja nesta noite, Pai Esse é o desejo do teu povo Que se reúne aqui Com tantas diferentes gerações Esse é o pedido que nós te fazemos No nome santo de Jesus Amém Que você valorize a nova geração Que você viva com excelência a nova geração Com certeza, o reino de Deus vai ganhar Amém? E para celebrar essa união de gerações Uma coisa que é bem comum, é bem profissa Os jovens são os idênticos, né? Os mais gostos sempre falam Nós cantamos cantor cristão Eu morreu com 98 anos E lembro que o cantor era a segunda bíblia dos crentes E que muitos ainda são resistentes Por isso que eu gosto muito de cantar o cantor cristão Mas até que às vezes a gente muda o ritmo Porque as lembras são bonitas Mas às vezes nós cantamos cinco estocos aqui no sul do Cagarei Se você vem nas pradas, é a hora de morar E aí os mais gostos falam que os idênticos repetem, repetem, repetem E parece que nunca sabem dar Mas é uma... As músicas são coisas pertinentes aos homens Mas então nós convidamos a todos Colocar em pé Nós vamos cantar Que mais santo e poderoso Nós gostamos Durante essa semana A lembrar e agradecer Que Deus é o Senhor É o nosso príncipe da paz E Ele recebe Ele deve receber toda a honra e toda a glória Então depois nós cantamos Vamos chamar o pagador Vamos chamar Todo louco, todo louco, eu sempre venho Seus caminhos, onde aparecem Pra sentir o meu dedo de louco Ao rei me pede, meu canto de louco Me canto de louco, ao rei me pede Meu canto de louco, me canto de louco O rei me pede, meu 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 canto de louco A vida em ti Tu és meu Deus Te faz, quero ser A vida em ti Tu és meu Deus Te faz, quero ser A vida em ti Amém Nós possamos, os jovens Viver a sua vida Os mais velhos, onde o pastor Jean-André Bregomar Chegados nos entram Mas que vivam muitos entram Todos nós para a glória de Deus Eu queria Não, vou perguntando Uma mensagem É uma das coisas que tem voltado A igreja de Jesus Cristo No modo geral São duas atitudes Uma atitude Ela se resume com o verbo Amor Então o que tem faltado Nas igrejas É amor A segunda atitude Que precisa a gente se abrir Transformação Jesus Que a pessoa tem as mesmas ideias Da gente Independente disso Amor E deixe Que o Espírito Santo Se transforme J.R. Orar Orar Em teu nome Em teu nome Leva Leva-nos em paz De bênçãos De bênçãos E tudo Em nome Em nome De Jesus Amém Amém.